Bom dia! Bom dia! Bom dia! Você está aqui na cidade de Baltas? Desculpa lá. Desculpa lá. Está tudo bem. Está tudo bem. Como está? Está por cá. Reserva. Isso não existe. Não existe. Existe a 500. Está na reserva. Não sei se tem. O que é que ele vai meter nos dados? Vamos lá, vai. Eu sei que buscar um bidãozinho e meter em elas todas. Estão a ver que isto... Elas tinham resolvido. Esta vem de Porto. Vem, vem, vem de Porto. Vem, siga-se uma vez. É. Vais lá baixo. Vou lá baixo. Estão a ver um bocado assim para aí. Um bocado. Um bocado. Muito obrigado. Muito obrigado. Update. Música Música Está? Está pronto, está circulado Ora bem, é que ando seis Não tem nada de especial para não? É ele que vai fazer o briefing Hum, precisa de pegar ela Se está a perder ali Andar é para a frente, não é? Primeiro é para baixo O resto é para cima Cruze de controle já vi, modos Modos de peso Tem aquelas tangas anti-wheel e anti-slide Rider Esse modo Rider é configurável Não é? Tem o Rain É esse, pode deixar ficar Depois tem o Sport É para eu ir já em frente? É para eu ir já em frente Hahahaha Não, deixa ficar Pode ficar, é tranquilo, acabou tranquilo também Eu na minha vi no Sport para cá É pesadinha É pesadinha É pesadinha É pesadinha, 235 Esta pesa 235 quilos Até já Boas companheiros Aqui para mais um vídeo Hoje viemos aqui ao evento Motobox Norbox Em Penafiela IJASUS Evento Kawasaki CFMoto Ok? Este evento já tinha sido Já tinha sido feito na Norbox No Porto No Porto Mas só que eu não tive possibilidade Quer dizer, tive Porque eles prolongaram o evento O evento foi feito no sábado Mas no sábado estava tempo de chuva Eu por norma Toda a gente sabe que eu não gosto de andar à chuva Deixa eu ver se vai gravar Vai Eu por norma não gosto de andar à chuva Porque quem anda à chuva molha-se E com motos novas E que não são propriamente baratas Estou de cuidado, é pouco E eu não gosto muito de arriscar Nesse sentido Nesse sentido Pá, hoje como eu sabia O Rui Marinho Pá, disse que eles iam estender os dias de Kawasaki Para aqui para o stand Para o Motobox Penafiela Então como eu não tive possibilidade De ir lá no Porto Pá, desloquei-me Tinha curiosidade de vir testar Principalmente As outras de Kawasaki Eu testei já quase todas Desde Versys Desde as Zs Desde Pá, tudo Só não tinha testado mesmo nenhuma Ninja Esta é a primeira Ninja Que eu Que eu testo Tinha muita curiosidade Acho que A rival Ou A que se Ou por menos neste momento A que eu Vejo mais como Concorrente a esta moto Será a Suzuki A Hs X 1000 GT Embora a Suzuki Tenha mais cabalos do que esta Podemos já começar por aí Esta é A Kawasaki 1000 A Kawasaki Ninja Ok? 1000 SX Para todos os enfrentos É uma Sport Touring Uma Sport Muito Sport Mais Sport Do que a própria Medo Touring Porque nós vamos aqui Com as pernas Bastante fletidas É logo a nível da ergonomia Vamos numa posição Que as pernas Bastante fletidas Não é uma posição Muito Touring Por assim dizer Ou eu não acho Que seja Uma posição Muito Touring Comparativamente Por exemplo Com a minha Kawasaki A Z900 RS Esta também tem um motor 4 cilindros Opa, este O trabalhar É mesmo sereninho esta moto É pena Eu ter aqui trânsito Até dar com o pau Porque não posso Aproveitar as verdadeiras Características Da moto É galeando E vai no Moto Sport Já Travar Também tenho aqui Uma travagem brutal E puxa que é uma coisa doida Este país Andar de Ferrari E então O que é que eu vos posso falar Sobre esta moto Para já A nível ergonómico Como eu estava a dizer Pernas bastante fletidas Isso é o que eu sinto É... É logo A primeira A chega É as pernas bastante fletidas Depois Um bocadinho mais debruçado Sobre Sobre o próprio Sobre o próprio Sobre o próprio volante Um volante muito curtinho Não é? A proteção aerodinámica Não é das melhores Ou seja Tem aqui um vidro Mas Devido a posição dela A frente ser muito baixa E o vidro até É um vidro generoso Mas não é O suficiente Para nos conferir Por exemplo Em autostrada Uma boa proteção aerodinámica Digo-vos já Como eu vim a dizer Grande concorrente Para mim Ou aquela que se equipara mais É a Suzuki O QGSX 1000GT Com 152 cv Esta tem 142 cv A nível de preço Podemos também já ir um bocadinho por aí Preço Preço base Começa logo ali Na casa dos 16 cv E vai até os 19 cv Mediante O modelo O modelo O modelo que vocês queiram Eles têm este modelo base O SX Depois têm um Tour E depois têm um Grand Tour Sei que o Tour Acrescenta-lhe as malas laterais O Grand Tour Não sei o que é que traz demais Mas já vai para 19 mil e tal euros Mais de documentação Ou seja Vocês podem escolher Entre estas 3 variantes Também não é uma moto leve Mais pesada que a Suzuki Por exemplo Pesa 235 kg Pá Não é brincadeira nenhuma E sente-se a manuseá-la Principalmente em parado Ou em cima dela E normalmente eu gosto de fazer o teste De manuseio em cima da moto Para ver como é que a gente a manuseia Pá com as próprias pernas Não é? Normalmente num sítio plano Ou num sítio minimamente nivelado Para ter uma perspectiva Daquilo que a moto Me confere a nível de Dá vontade a manuseá-la Pá ela puxa muito bem E por acaso Está bem distribuída Ou está bem escalonada a caixa Porque ela não Ao contrário por exemplo Da minha Z900 Que tem logo a caixa Muito curta Esta tem a caixa Ou por menos neste moto Sport Tem a caixa Que tem a caixa mais escalonada Mais longa É isso que eu já estou a sentir Pá e de facto Sente-se esse peso a manusear Outra situação É a altura dela Ela não é uma moto Propriamente baixa Meus amigos Ela tem 835mm Ao chão Ao chão Do assento ao chão Ou seja Eu chego relativamente Veio com ela ao chão Mas Apá Não se pode dizer Que seja a moto mais amiga Dos de perninha curta Não é? Isso aliado ao peso Apá Vocês têm que pensar Duas vezes Antes de De vir Para uma moto destas E depois é a sua cavalagem Não é? A sua cavalagem de 142 cavalos Já mete o seu respeito Não terá sido a moto Com mais cavalos Que eu testei até a data 2 Mas Já É algo Bastante considerável Não é algo Que eu diga Que se possa pôr Nas mãos de qualquer pessoa Tem que ser Alguém mais experiente Tem que ser Alguém Que tenha Pá Um know-how E um background Bastante Afincado Para pegar neste tipo de motos Eu não estou a dizer que eu tenho Pá Mas só que Pá Vou tendo a minha cabecinha E já vou tendo a minha experiência De Testar Umas motinhas E ver o que é que elas valem O que é que não valem E acima de tudo Quando venho fazer testes drives Ter sempre consciência Daquilo que a gente tenha Nas mãos Da responsabilidade Que temos Entre mãos Esta moto Já traz A nível tecnológico Já traz todo inerente A este tipo de motas Mais modernas O display Eu acho Continuo a achar Que a Kawasaki Mete displays muito pequenos Nas suas motas Nem a 5 polegadas Chega este display Tem cerca de 4.7 polegadas Acho que é a volta disso Uma coisa que me agrada É o depósito De 19 litros Salvo erro Agrada-me bastante Esta situação dos 19 litros Porque nem todas as motas Deste segmento Têm a mesma capacidade E autonomia desta mota Esta mota Não é propriamente Poupadinha nos seus consumos Como vocês vão imaginar Os seus consumos Nunca andarão Penso eu Abaixo dos 5.5 Não é mota Mais própria Para fazer Viagens dia a dia Digo-vos já Não é uma mota Cidadina Nem pouco Nem mais ou menos Nem para andar no para-arranca Eu não sei Como é que é A nível de esquentadelas Mas normalmente Estes motores Quatro cilindros Tendem a aquecer bastante E a gente sente O calor inerente A sair Aqui das laterais Ainda por cima Esta moto é muito carnada Ou seja O motor está mais Resguardado Está mais tapado Ou seja O calor vai ter tendência A ficar aqui Mais concentrado Debaixo do nosso rabo E efetivamente Nas pernas Essa Por menos Essa é a ideia Que eu fico A mota Apá A conduzir-se Apá Ela não se sente Vamos lá Não se sente o peso Como é óbvio Apá E manuseia-se muito bem A fazer estas curvas Ela vai para onde a gente manda E não dá luta nenhuma E as travões Apá Estão tudo a frente Como detrás A suspensão Também Apá Está uma suspensão Está a filtrar muito fixe É mas esta moto Combida-nos mesmo A uma posição Ergonómica Mais Ou seja Que a gente Se deita um bocadinho Mais sobre o depósito Para usufruir verdadeiramente Da máquina A nível de conforto Não será das motas Mais confortáveis E para pendura Também não me parece Que seja Algo Deslumbrante Como poderá ser Uma trail Ou uma Uma mota Mais tourer E menos sport É isso que eu sinto Pá Já estou de caminho Já cheguei ao spot Vou fazer Vou fazer Um walk around Falar mais um bocadinho Sobre ela Dizer o que é que eu acho dela E Já voltamos Ok pessoal Até já Pá Estou bastante surpreendido Ela filtra muito bem no paralelo Já passei ali umas lombas E ela filtra muito bem isto Está muito porreiro mesmo Vou também fazer aí Uma voltinha Só para ver como é que ela se manuseia Parado Aqui é um spot Super ímpar Vou fazer aqui Cá está a máquina Companheiros Muito bonita a máquina Muito agressiva Lá está as tais carnagens Pá Kawasaki Ninja 1000SX É muito Está muito top a moto mesmo É aquilo que eu digo Podia ser um bocadinho mais confortável Mas eles melhoraram Inclusive eu estive a ver o site Eles melhoraram Ou disseram que melhoraram A moto A moto a nível de conforto De banco e tudo mais Sente-se um bocadinho Mas a meu ver Não é o suficiente Ou seja Não é equiparado a outro tipo de motas Tem aqui ajuste Que é sempre uma mais-valia Manual Como temos que andar com ferramenta Aqui à frente Tem aqui também ajuste As cores características da Kawasaki O verde e o preto Um escape brutal Umas rodas brutais Um pneu Largura 18 atrás 180 atrás 120 à frente Jante 17 Uma moto Espetacular Vamos ouvir a sonoridade Vamos ouvir a sonoridade É uma ninja De 142 cavalos O que é que eu vou fazer Vou posicioná-la ali Do outro lado Estão a ver Eu manuseio-a Uma situação que eu estou a denotar É a A brecagem A brecagem Estou a sentir A moto Mas é normal Tem pouca brecagem Esta moto É o único sinal Mas eu estou a conseguir Manuseá-la muito bem Para a parada Vou tentar dar a volta Ok pessoal Ok pessoal Tem a motinha Linda que dói E já voltamos Ok? Oi Boas companheiros Aqui para mais um vídeo Kabazaki Ninja 1000SX Estou a desfrutar muito da moto Estou a gostar muito da moto É uma moto Simplesmente Brutal Já disse Tenho aqui algumas situações Esta aqui Nem estou a ver Entradas De USB Nem 12V Acho que a Grand Tour Já traz essas situações todas São os extras Que essas Essas mais caras Ou esses modelos mais caros Trazem Esta aqui não traz Esta aqui é a mais básica possível Não traz malas Não traz nada É o mais básico possível E andará Na casa Dos 16.900€ Mais documentação Entretanto Isto Também A nível De banco E conforto Não será das motas Mais confortáveis Mas contudo O banco Nota-se Que teve aqui Ou Nota-se Que teve aqui Algumas melhorias E Confere Algum conforto Mas não Na sua totalidade Ok? Entretanto Como vocês podem ver Eu com 1.81m Denota-se Apá Eu chego com os pés relativamente bem ao chão Ok? Mas tenham noção Que ela tem 835mm ao chão Não é uma mota propriamente leve Contudo Apá Eu com os 835mm consigo Manuseá-la relativamente bem E Dá-me um certo À vontade A manuseá-la Apá A nível de brecagem É aquilo que eu digo Tem uma brecagem A meu ver Fraca Apá E É o único ponto negativo Que eu vejo a manuseá-la Parado De resto Apá É uma questão de vocês Verem a mota Em condições À vossa nossa Entretanto Vou dar aí umas passagens E Para vos mostrar a mota Acompanhem aí Até já Obrigado à Motobox Ao seu dono E proprietário Que hoje estava aí nos dias de Kawasaki CFMoto Apá E a mota está simplesmente Está muito boa É É competente Apá E depois depende muito daquilo que vocês andarem à procura Eu neste momento Apá Mediante Aquilo Que eu anseio E que aquilo que eu Que eu procuro Não é algo que eu Diga que se apropie para mim Mas por exemplo tenho colegas meus Mais novos Na casa dos trintas Já são 41 Que idealizam ter uma mota destas Apá E Está aqui uma mota Muito boa mesmo Muito boa Muito Para aquilo que as pessoas Andarem à procura Uma mota Uma mota Que Podem dizer que ela é touring Mas ela é mais É 80% desportiva E 20% tour Não há volta a dar Porque isto simplesmente É o que é Não há que enganar Nós O que é? Ela é simplesmente Muito prática Cruz control Já Para aquilo que nos habituou Já tipo a Kawasaki De ter os acessos Muito fácil A toda a instrumentação Ao contrário de algumas marcas Por exemplo Que têm tendência a complicar Eles singem-se muito Ao básico Algo que para mim É mais uma valia Algo que para mim Algo que para mim é mais uma valia Ah posso já dizer Que a mota É um motor bastante serninho Como só podia ser Este motor de 4 cilindros A devitar 140 cavalos É É um luxo Só quem tem motas com motores de 4 cilindros É que Pá Tenho uma ligeira noção Daquilo que as motas nos conferem com estes motores Eu estou a começar a adorar estas motas da Kawasaki Na sua generalidade Porque É aquilo que eu digo Muitas das vezes Fazes o fator de extinção Ou fazes Um pequeno De setor Diferenciador Para aqueles Que se querem distinguir Do Do resto Hapá Isto é É isso É isso mesmo Não Ou seja Vocês vão se destacar pela diferença Se tiverem uma mota destas Isso não há dúvida Porque vai-vos chamar a atenção E depois A Kawasaki Sempre teve a Kia O nome Ou nomenclatura Ninja Ou quando associa a nomenclatura Ninja Às suas motas É sinónimo De agressividade De Desportividade De diversão Ok? É isso que eu entendo Cada vez mais Pelas motas Ninja Esta Não é Ou não estará Com uma posição tão agressiva Está uma posição bastante interessante Até para mim Não é cansativa Digo-vos já Já estou aqui a andar um bocadinho com ela Não é uma posição cansativa Não é uma verdadeira Não é uma ER O que nos confere A gente poder-se divertir Sem ter que andar aqui A sofrer Principalmente com Com pessoas como eu Que Que já estou na casa Por exemplo dos 40 Não é? Aqui a A nossa A nossa musculatura E a nossa ossada Já não estará na melhor condição Principalmente Para quem não Não faz Ou não tem uma atividade física diária Que ajuda a complementar Depois A suportar Terminadas motas E as suas conduções mais Mais agressivas Não é? Esta aqui está uma boa proposta Estou bastante surpreendido com a mota E estou muito satisfeito com a mesma também É isso que eu posso dizer É isso que eu posso dizer Opa isto agora Preços Gostos Pessoais Opa isto cabe a cada um Se vocês puderem Ter a possibilidade De testar uma moto destas É estar atento Às redes sociais De motovox Norvox Estar inclusive Atento Ao importador Neste caso É multimoto Onde é que vão estar com as motas? Porque certamente Eles não se vão ficar Pela Pela motovox Norvox Inclusive Aqui há cerca de um mês Se tanto Eles estiveram no antero Com estas mesmas motas Eu não tinha possibilidade De estar na altura no antero Mas é aquilo que eu lhe digo Todos os representantes Kawasaki Eu penso que eles irão fazer Ou tentar Disponibilizar as motas E fazer estes Estes Kawasaki 10 Inclusive Estão a fazer também Aqui a motovox Penafiel Está a fazer a CFMoto 10 Único Único senão Que eu vejo Para estes Este Kawasaki 10 E CFMoto 10 É que Vocês Saem em grupo E chegam em grupo Ou seja Não dá para vocês Andarem a desfrutar da máquina Sozinhos Ok? Como vocês Bem gostassem A minha Fizeram-me esta gentileza Porque sou um cliente assílio Norvox Motobox Acho que já Devo ser Das caras Mais conhecidas de lá E certamente Dos mais chatos Porque Apá Gosto Tenho Tenho o cuidado Em testar estas motas Mas Mas gosto também De ter a noção Do que é que elas valem O que é que elas nos conferem Apá está aí a minha opinião É uma mota Excelente Olhem para isto Jesus Ela responde Ela tem aqui Um aviso De mudança Ou seja Para vos ajudar a fazer Uma condição mais económica E ao inicio Não sabia o que era Aquela rodinha ali E aquela rodinha É dizer-nos Quando a gente está a fazer Uma condição económica É isso que aquela rodinha Quer dizer É uma condição Eco Anda lá Vira, 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 vira Isso E esta é uma motinha Para a gente se divertir Vejam bem esta máquina Assim eu tivesse mais Estrada pela frente sem carros Mais ela ia Não sei qual é o do top speed Mas Também não é isso que interessa Por menos para mim Não me interessa O top speed das máquinas Interessa-me É isso que vocês têm que Porque Quando vão escolher uma moto Mediante o vosso dinheiro E a vossa disposição económica Têm que ver o que é que a moto Vos confere A nível de sensações E aquilo que vocês procuram numa moto Ok? Está aí o meu feedback Espero que tenham gostado do vídeo Sigam para próximos vídeos Vão chegar para breve mais vídeos De testes drives De testes drives E acima de tudo Espero Para não defraudar E corresponder sempre Às expectativas De quem segue De quem comenta De quem faz like Ok? Muito obrigado por estarem aí desse lado A ver e a assistir Pá Meu muito obrigado Ok? E sigam aí para próximos vídeos Tchau Tchauzinho